O Salgueiro já começou o jogo pressionando o Náutico. Logo aos dois minutos, uma boa jogada de Rodolfo Portiguar pela direita e Valdeir finalizou de cabeça nas mãos de Thiago Cardoso. Contra-ataque rápido do Salgueiro, e Valdeir achou Tote na área. O meia tentou tirar de Thiago Cardoso, mas chutou para fora. Boa chegada do Carcará. Dois minutos depois, escanteio do lado direito, primeiro Moreilândia tentou de cabeça. Na volta, Jean Carlos cortou o zagueiro e bateu forte. Grande defesa de Thiago Cardoso. O Náutico só chegou ao ataque com perigo aos 41 minutos do primeiro tempo. Dudu cobrou a falta e Everton Páscoa desviou de cabeça para fora. Aos 42 minutos, o time que mais procurou o gol acabou encontrando. Tote roubou a bola na linha de fundo e cruzou na medida para William Lira fuzilar de cabeça no gol. 1x0 para o Salgueiro. Já na segunda etapa, o Náutico voltou querendo mais jogo. Aos 26 minutos, Giva teve mais uma chance para o Timbu. O atacante recebeu na área e bateu para fora. Depois disso, o Carcará botou ordem na casa. Valdeir recebeu um ótimo passe e bateu de esquerda por cima de Thiago Cardoso. O zagueiro Everton Páscoa foi esperto, acompanhou a jogada até o final e salvou o Náutico. Em outro contra-ataque, Moreilande achou Levi em ótima condição e, dessa vez, nem o zagueirão Everton Páscoa salvou. 2x0 para o Salgueiro. O Carcará está classificado para a semifinal do Campeonato Pernambucano com três rodadas de antecedência. O Carcará está classificado para a semifinal do Campeonato Páscoa foi esperto, semifinal do Campeonato Páscoa foi esperto, semifinal do Campeonato Páscoa foi esperto.